Olá, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra gravar mais um vídeo de Roblox E hoje eu tô aqui com a minha mãe, fala aí mamãe Oi, tudo bem? E com a Biazinha fofinha, ela deve ser uma inscrita do canal, né mami? Deve ser, vamos lá então, começar? Hoje a gente vai fazer um escape pra vocês É, como que é o nome mesmo que eu esqueci? A gente coloca aqui embaixo na descrição Mas é alguma coisa de ali extraterrestre Então vamos lá? Vamos lá, vamos lá Ah, eu acho que aqui era tipo um atalho, né? Olha aqui, vamos subir Ai, peraí Um atrapalha pra outro Posso subir primeiro? Pode Não Mas eu peraí Não, só vou fazer primeiro Vai você Briga, né mami? É Ah, eu caí em algum lugar Ui, eu também Olha, o checkpoint é diferente, ó Ah, é verdade É um C Licença Claro Deve se escrever checkpoint em inglês com C É C É Ah, já morri Olha que colorida a tela, né? É, esse aqui tem que passar pelos cantos Ah, morri Cuidado, mãe Cuidado que eu tô aqui Tá bom, vou te esperar A Biazinha tá voltando ou é impressão minha? Não, ela tá parando lá, ó A loirinha esperando a gente Não vai morrer Nossa, quase, gente Uhul A Biazinha tava me esperando Checkpoint Peraí Deixa eu passar primeiro Porque se você me empurra Eu já passei Tô no tempo Eu também Vamos lá, vamos lá Oi, meu Deus Eu não gosto dessa É, foi isso É, sei lá Alguém parece que te empurrou Não Não, alguém não Oxi, cadê meu boneco? O que foi? Eu fui passar naquela técnica, sabe? Segura o botão de pulo e vai que vai Eu gosto de fazer isso Deu certo pra você? Não Eu morrei Aí Gente, não vou falar nada porque eu tô no último Passei! De licença pra pegar checkpoint, por favor Por favor, né? O cérebro ali embaixo O que é que? Logo depois que você e a Biazinha morreram, eu morri Olha quem tá aqui Devagar Por que você tá falando? Tá chegando Calma, dá licença, corpos da Biazinha O que foi, mãe? Passou Deixa eu pegar o checkpoint Eu vou ficar passando 500 mil vezes em meio Porque nem você sabe, né? É assim, ó, mãe Quando tiver bem lá em cima, puf Morre Não Passa Não, eu morri no penúltimo O guest não tem rosto É mesmo Opa Agora vai, gente Sobe bola Eu passei! Vitória Vitória Cantada antes da hora É Isso mesmo Cadê meu boneco? Gente, cadê minha boneca? Ah, agora sim Põe bem de lado Sobe bolinha, sobe bolinha, eu passo Inventei uma música Sobe bolinha, sobe bolinha Sobe bolinha, eu passo Sobe bolinha, eu passo Gente, a mamãe já tá no sete, mas agora eu tô no seis E ela tava me esperando pra gente poder gravar junto Eu acho que nisso daqui dá pra andar reto Ah, não Não, não, não Não, tem que dar um pequeno pulinho Bem pequeno Ui Ui, ó Lá o de lenda Gente, esse aqui parece chroma key É mesmo, né? Um verde bem forte É, parece verde limão Verde de tomate É, estamos juntos Eu só vou ficar conversando com eles Que eu consigo Né? Daí morre a Biazinha Ó Peraí, vamos esperar a Biazinha? Vamos Não, não é a Biazinha Cadê a Biazinha? Será que ela saiu do jogo? É, nesse lado aí que ela foi E agora é por esse aqui Calma, deixa eu ver Por esse? Ah, pode andar pelo... É em qualquer um, mãe Não, não é não É assim, ó Não é, eu caí do outro Ah Mas deixa eu ver se é uma coisa que eu aprendi Com licença, check point Deixa eu só ver uma coisa É, é aquilo que eu aprendi De passar a câmera Imagina ele Ah, aqui é só andar, ó Pode pegar nas bordas Como assim? Eu achei que talvez não pudesse se encostar no amarelo Não, claro que não Sabe que legal a tela? Tô com medo, Lu Olha lá pra onde a gente vai Pra boca Nossa Será que ele vai puxar a gente? É uma alienígena, mami Vamos olhar pra ele? Tamo com medo Opa Opa Vamos lá Cuidado aqui comigo, viu? Tô indo diretão Ai Como assim diretão? Você não tá pulando? Você tá pulando, hein? Tô pulando, mas... Gente Nossa, já passou, mami Eu também, né? Gente E agora a gente não pode encostar no azul, né? É, não pode Um, dois, três Calma E agora? É sério que tem que entrar na boca dele? Mãe, eu ia entrar na boca dele Ui Medo Vamos lá Ah, eu caí aqui Uhul Checkpoints Deixa eu pegar Checkpoints Ami Lauda é linda falando Checkpoints Ami Vamos lá, né? Olha Esse alienígena comeu uma ave Uma ave? Que ave? O que? Tô doida Uma nave Um sanduíche podre Ah, é mesmo? Tudo que ele riu Um queijo podre, né? Aê Para de me empurrar, oxe Mamica Checkpoint Checkpoint Deixa eu fazer Vai lá Isso dá pra ir com a tática de... Ai, gente Agora vai Agora vai Agora vai Agora vai Apaga Mãe Por favor Você pode dar licencinha? Eu tô comendo Ah Deixa eu fazer Um checkpoint, né, mãe? Como é que vai ser? Uhul Ai Ai, ai, ai Deixa eu ver Ah, é esse aqui, ó Do meio Do meio? É, do meio É de escolher Ah, então vamos passar Eu venho nesse Pra passar a câmera, vai Não, não é nesse Deixa eu ver Esse aqui, ó Ó, é nesse É, é esse aqui, ó A Lili fofinha passou Passou? Vamos seguir ela? Vamos É nesse Tá vendo, ó É melhor seguir E as pessoas Que elas são mais rápidas Vamos lá, vai Você primeiro Você primeiro Ah, eu me joguei Ah, que legal Ih, morri Nossa Eu fui puxada Eu morri Agora entra aí E você tem que ser Levada pra cá, ó Vai, mãe Anda Tem que andar Ah, checkpoint Deixa eu pegar também Checkpoint Ah, é aqui, ó É aqui, ó Ah, eu acho que tem que esperar Ficar É, é isso mesmo Ou eu morri Sem querer Então Talvez eles tenham feito Só pras pessoas acharem, né, mãe? É, que vai morrer Que vai ser Aferitível Ah, pode ficar, mãe É? Ah, então que bom Pode Não tem problema Mas é melhor evitar, né, mãe? Por que você dá dois pulos? Eu não dou dois pulos Ele tá sozinho? Aham Pronto Uhul Por que você sempre faz urru quando eu faço? Comemoração Mãe, do que urru é pra... Ah, escorrega Sério? Quando morre parece... Marinha Gente, essa pedrinha aqui, né? É petchucha Não Bibi Ah Felicidade, né, gente? Quando você morre E tá perto do último Tô brincando Morrendo primeiro Mas... Estamos todas te esperando Aqui deste lado Venha, Luluca Nossa, gente Vocês estão sempre muito aguardados Pronto Vou aqui com vocês Vai você ir primeiro Porque, né A Luluca aqui não gosta de ir contra as pessoas Porque senão As pessoas sem querer podem nos atrapalhar Ah Caiu uma amiguinha Ah, vamos esperar ela? Eu vou voltar Não Não vai voltar não Vem Ela já chega aqui É pior voltar, vem Eu vou ficar aí no mesmo que vocês pulando Vamos lá Juntas Esperando a Bia Fofinha Não, não é Bia Fofinha É? É a Biazinha Fofinha Ah, é verdade Cadê ela? Cadê ela? Ah Agora vamos pra lá Tipo lá Ah Mãe, ela deve ser hermosa É Porque as duas estão É, de cabelinho loiro E elas estão no mesmo servidor E ainda Ah Porque elas têm o mesmo nome Sem querer A Bia A Biazinha Fofinha me empurrou Mas eu não caí, tá? Fica tranquila Então vamos todos com calma Pode ir primeiro, mãe Ai, que pedra Checkpoint Ai, gente Eu tenho medo Dessa pedra É, tem que pular na parede E ir subindo Vai, vai, vai Checkpoint Ah, da licença Pensou, mãe Morre aqui no último É, morre Sei Olha lá, vamos lá Vamos lá Atrás da galera Vai primeiro A Biazinha Fofinha Quer que eu vá primeiro Que fofa Ela é a mesmo fofa Nossa, gente Essa escada é uma escada Uma escada É uma escada infinita Gente, eu tô aqui, né Mil horas Depois A Luluca ainda tá aqui Nem chegou ao meio da escada Né, mami? É Ai, jump É hora de mexer É hora de dançar Segue que uma hora eu te alcanço Peraí, mãe Ó, coitadinha da Biazinha Fofinha Gente, eu tô aqui, né Tentando passar esses lasers Não Mãe, sabe o que eu gosto? É De quando, gente A nossa parte do corpo Passa no checkpoint Ah, é Ajuda, né É Mas alguns só mapas, né Outros mapas não Não funcionam Não funcionam Tem que passar mesmo Com o bonequinho vivo Ó Olha a Biazinha Fofinha Ah Você tinha que ver, mãe Ela tava preta E sem cabelo E bugada Sabe onde eu tô? Tem que passar olhando de lado, né? É Gente, eu tô no último Se eu morrer aqui Mãe, eu vou ficar aqui esperando Mas será que tem checkpoint? Não, tem que entrar Mas eu não vou voltar, não Mãe Passa, passa Uhul Vamos lá É Vamos, Lili Ah Eu passei Sem querer Ai, tá bom Ela já tá aqui, mãe Olha aqui É mesmo Mais um daqueles, hein Complicados Gente, só em jogo E a gente não quer que as meninas e os meninos fiquem esperando muito tempo Olha, mãe, pedaço de corpos Ave, é mesmo É mesmo, cabeças, corpos Nossa 500 mil vezes perguntando a Luluca viajando no mundo da maionese Como sempre Como sempre Ai, 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 ai Ui, mãe Você quase me atrapalha Tô em cima de uma perna Eu sei Eu tô atrás de você Um braço Acabou Acabou Uhul Mãe Olha, olha Não vou encostar nesse Porque eu acho que morre Mãe, então Ah, eu passei pra algum lugar Ah, eu também Vamos lá Vem, mami Por favor Vem aqui Sai da janela Tô aqui Tá Então vamos lá Agora com muita calma É, vai Olha, Bia Ali, fofinha também Ai, coitada Ela morreu Peraí que eu tenho dificuldade, né Essas partes Você sabe, né Ai, então deixa eu ir primeiro Por favor, mami Posso ir primeiro Ou você quer ir primeiro Vai Devagar Gente, eu tô na última Eu passei, mãe Deixa eu dar Uhul Passamos Vamos lá, vamos lá Né, filhote Passamos, filhote Vai, filhote Acho que a gente acabou A gente acabou A gente acabou É Você, filhote Tá aqui Filhote Partiu Tipo de um filhote Uhul Checkpoint Check, 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 check Mãe Toc, toc Tem alguma outra mãe pra mim? Que essa mãe aqui É muito ruim Pra passar nos negócios Essa casinha rosa a minha, ó Mas cadê a chave? Como assim? Como assim a sua mãe em casa? Ah, eu quero uma espada Também Eu também quero mais Tá, tem um celular Eu tenho um negócio Que não sei o que que é Mas tudo bem Gente, por que não pega a espada? Aham Uhul Mãe Ah, eu só queria matar a menina Como você matou? Uma espadada Vai matar Ah Então meninas e meninos Espero muito que vocês tenham gostado Deixe seu like Compartilhe esse vídeo com seus amigos E se vocês ainda não forem inscritos aqui no meu canal Se inscrevam Ative as notificações pra receber notificação Sempre quando chegar vídeo novo aqui no canal Um super beijo Tchau e até o próximo vídeo Ah Tchau, tchau, gente Tchau, tchau Uhul Ei Vamos ir, vamos ir Mãe, eu sempre quis fazer isso Vamos tentar? Ah Só fica na minha cabeça Fica na minha cabeça Tô aí Ah Ah Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau